Toda combustão, ela gera uma energia, só que no funcionamento do motor existem percas. Um exemplo, seu motor tem quatro ciclos, né? A gente tem aqui, ó, a admissão, que é o aumento aqui, ó. A admissão, tô com o meu pistão aqui, ó. Então, a válvula de admissão, ela se abre, a admissão, o meu pistão está puxando, porque é um motor aspirado, então, o meu motor está puxando, o pistão está puxando a mistura ar-combustivo, então, a válvula está aberta e, nesse momento, está enchendo aqui de mistura ar-combustivo. Então, nesse momento, daqui até aqui, a gente tem 180 graus, certo? Daqui até aqui, a gente tem 180 graus. Então, foi o tempo de admissão. Agora, do zero aqui, se a gente zerar aqui de novo, até aqui, são mais 180 graus. Então, a gente tem a fase de compressão, certo? Ou seja, a mistura ar-combustivo já foi admitida, agora ela está sendo comprimida aqui, ó. Então, a gente tem 360 graus aqui. Aconteceu a centelha da vela, certo? E começou a queimar a mistura ar-combustivo, sendo a fase de combustão aqui para movimentar o meu pistão. Então, nota que vai descer novamente, mais 180 graus, certo? E vai subir novamente na fase de exaustão, ou seja, misturar a combustível foi queimada. Agora, a gente tem os gases restantes aqui da combustão. Ou seja, o meu pistão vai subir, a válvula de escape aqui, ela vai se abrir, expulsando pelo escapamento os gases aqui. Então, mais 180 graus. Ou seja, são 720 graus no total. Se a gente pegar um motor, por exemplo, a gente vai pegar um motor, se a gente pegar um motor a 10.000 RPMs e dividir por 4, que são os 4 ciclos, ó. 10.000 dividido por 4, isso é 10.000 RPMs, rotações por minutos. A gente teria um motor a 10.000 RPMs, 2.500 combustões. Ou seja, a gente teria um motor a 10.000 RPMs, 2.500 combustões. Só que isso aí, imagina o quanto que é por minuto, tá? 2.500 combustões, tá? Por minuto. Imagina isso no seu motor, tentando aspirar, ou seja, comprimir, acontecer a combustão e liberar os gases. Ou seja, isso é muito rápido. Então, o ponto de ignição aqui, a gente busca o quê? Ter um aproveitamento, ou seja, ganho de eficiência volumétrica no motor. Ter uma eficiência térmica, aproveitar essa energia que acontece na combustão, para gerar o quê? Mais torque, mais potência no motor. Isso é o que eu viso no ponto de ignição.